O forrado representa a quebra de preconceitos, porque o seu Adélio não é pioneiro do forró no Rio de Janeiro. Quando o seu Adélio entrou, o forró já era bombado, nós já tínhamos tido pessoas como o Xavier, que desde os anos 50 fazia forró no Rio de Janeiro, o seu Adélio vai entrar aí nos anos 70. Mas o preconceito quando o forró, as casas de forró começaram no Rio era muito grande. Para você ter ideia, o Xavier fez o primeiro forró do Rio no Morro do Pasmado, que é ali em cima desse primeiro túnel que você vai para Copacabana e volta a fogo para Copacabana. Ali tinha uma comunidade, uma comunidade com nordestinos e com negros, pessoas mais unidas, que moravam ali. E nos anos 60, quando o Rio virou capital, o estado no mesmo tempo, era uma cidade-estado, o estado da Guanabara, capital Rio de Janeiro, o primeiro governador daqui, o Carlos Lacerda, começou a arrancar as comunidades que ele pôde tirar da Zona Sul. Dentre elas, ele arrancou o Morro do Pasmado dali, acabou com essa comunidade. E ali tinha o primeiro forró do Rio de Janeiro. O Xavier, ao invés de desistir, ele passou um túnel para o outro lado e fez um forró no Leme, já chegando perto de Copacabana. Só que ele não botou o nome de forró, porque o preconceito era muito grande. Ele tinha uma associação de recreativa nordestina, um eufemismo, mas era um forró que rolava lá mesmo. Depois, o Eli Soares traz o forró para a Zona Sul, na sede do Flamengo. Mas o preconceito ainda era muito grande. Quando o seu Adélio vem para a Rua do Catete, um bairro de Zona Sul, com muitas residências, era a Marcha Senado, para ele tirar o forró, e muito preconceito. Esses barribudinhos aí vieram para aqui para fazer aquela montoeira de gente do Rio de Janeiro, que estava em obra, a obra do metrô. Você imagina, o metrô de antigamente não era feito como hoje, que tem um tapuzão furando por debaixo. Ali era um buraco mesmo, o Rio da Praça Saís Penha até Botafogo, era um buraco, cheio de nordestinos trabalhando. E seu Adélio pegou essa época. Não era aquela montoeira de nordestinos, que trabalhava na obra e que queria se divertir, vinha atrás do forró. Fazia, de fato, aquela montoeira de gente na frente do forró. Era gente vendendo cafezinho. Sabe como é que é um evento popular do sucesso na Zona Sul? Aí, madame, começaram a fazer baixo assinado. Só que seu Adélio paciente. Seu Adélio sim, ele foi muito paciente, muito sensível, muito inteligente, muito sedutor, muito elegante. Junta-se com o João do Vale, que era um artista nordestino super querido, querido do Chico Arque, querido do Tom Chobini, querido da nova geração de nordestinos que começavam a despontar para o sucesso, como o Fagner, o Armário, o Tiafã, o Alciune. Deu outra. O seu Adélio com o João do Vale. O João do Vale chamou dessas pessoas para dar canja do forró. As madamezinhas começaram a dizer, que negócio é esse? Com o arco ali, eu vou também. E nessa dele também passaram a gostar e o preconceito caiu por perto. Seu Adélio é responsável por quebrar o preconceito contra o forró da classe média. e o próximo. Tchau, tchau.